Anunciação do Senhor e Tríduo de Nossa Senhora da Anunciação A festa da Anunciação do Senhor recorda, além do sim de Maria, o amor de Deus e o início de uma nova história para nós. A solenidade da Anunciação do Senhor é celebrada pela Igreja no dia 25 de março. Ela nos mostra a grandiosidade do amor de Deus revelada no simples cotidiano de Nazaré. Depois desse acontecimento, a história nunca mais foi a mesma. O que é a Festa da Anunciação do Senhor? A Festa da Anunciação do Senhor recorda a encarnação do Senhor no ventre puríssimo de Maria. Essa festa é comemorada a exatos nove meses do Natal, quando celebramos o nascimento do Filho de Deus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, que se chamava José, da casa de Davi. Ela ficou perturbada com estas palavras e pôs-se a pensar o que significaria tal saudação. Então, o anjo lhe disse, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer de ti será santo e se chamará Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, Ela, que é chamada Estéreo, já está no sexto mês, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Esse momento foi anunciado pelos profetas, mas a encarnação do Filho de Deus aconteceu de modo secreto, em Nazaré. Antes de tudo, Deus se encanta com a humildade de Maria, que confia nas palavras do anjo e quer fazer a vontade do Pai. Por isso, pergunta como se fará isso. A resposta divina é o poder do Espírito Santo que virá sobre Maria. E movida pela graça de Deus, ela inaugura à plenitude dos tempos o cumprimento das promessas de Deus com a sua fiel e humilde resposta. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Na solenidade da anunciação do Senhor, contemplamos a misericórdia que Deus nos manifestou ao entrar no mundo. Celebramos Jesus de Nazaré, que é Deus e homem verdadeiro. E também Nossa Senhora, que se torna Mãe de Deus. O mistério da encarnação revela o grande sim de Deus. O Filho de Deus, que existe desde todos os séculos, veio ao mundo para nos amar com uma alma e um coração humano. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus é sinal do amor de Deus pelos homens. Cristo se humilha quando toma a nossa natureza humana E no ventre de sua mãe, começa já a experimentar a miséria e a pequenez da humanidade. E este sacrifício de amor de um Deus, que se faz homem, que assume um corpo mortal, já seria suficiente para nos salvar. No entanto, era necessário que o amor de Deus fosse visto por todos, a fim de salvar a todos no alto da cruz. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Por ser a escolhida para esta missão e por aceitá-la, Maria é o nosso modelo de fé, de serviço e de amor ao Senhor. O seu sim abre para nós as portas do céu, pois por meio dela, Cristo assumiu a nossa carne e nos deu a salvação. É, pois, Maria quem nos entrega a salvação, quem carrega nos braços aquele que governa o mundo. Deus entra na história para nos salvar, contudo, espera de nós um sim. Precisamos desejar que a nossa vontade se conforme com a do Pai, pedir e lutar para isso. Aproveitemos a festa da anunciação do Senhor para rezar, pedindo ao Pai que possamos imitá-lo em todos os aspectos de nossa vida, até que a nossa vontade e a dele sejam uma só. Primeiro dia do tríduo, a Nossa Senhora da Anunciação. Ouvir minha súplica, ó Virgem Santíssima, vós, que perante o trono da graça, sois a onipotência suplicante, enquanto vou meditando com reverência e filial afeto todos os momentos de dor e de alegria, de desolação e de providência que vos acompanharam em vossa bendita e singular gestação, na qual trouxestes em vosso ventre por nove meses o Filho do Deus Altíssimo. Ainda vos peço, em virtude dos vossos cuidados para com Jesus em vosso ventre, por todas as mães grávidas, para que tenham uma boa hora, e também por todas aquelas que passam por uma gestação delicada, pelas que são atormentadas pela ideia de abortar seus filhos, e pelas que não podem ou não conseguem tê-los. Ó Mãe Santíssima, consolai todas as mães que rezam pela volta de seus filhos ao lar e aos bons costumes. Recompensai as mães que geram filhos para Deus, instruindo-os na fé e entregando-os à vida sacerdotal e religiosa. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. Amém. Segundo dia do Tríduo, a Nossa Senhora da Anunciação. Todas as gerações vos proclamem bem-aventurada, ó Maria. Crestes na mensagem divina, e em vós se cumpriram grandes coisas, como vos fora anunciado. Maria, eu vos louvo. Crestes na encarnação do Filho de Deus, no vosso seio virginal, e vos tornastes Mãe de Deus. Raiou então o dia mais feliz da história da humanidade, e Jesus veio habitar entre nós. A fé é dom de Deus e fonte de todo o bem. Por isso, ó Mãe, alcançai-nos a graça de uma fé viva, forte e atuante, que nos santifica cada dia a mais. que possamos comunicar com a nossa vida a mensagem de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida da humanidade. Amém. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. Amém. Terceiro dia do Tríduo de Nossa Senhora da Anunciação. Ó Maria, Virgem Imaculada, porta do céu e causa da nossa alegria, respondendo com generosidade o anúncio do Arcanjo Gabriel, vós destes, cumprimento ao plano de Deus, para a nossa salvação. Vós fostes pela providência Santíssima, desde toda a eternidade constituída a moradia digna do Verbo Encarnado, Pelo vosso sim e fidelidade ao Pai Celeste, o Espírito Santo desceu em vossas entranhas. A Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós nos pedimos nesta hora, ó Maria, perdão de todos os nossos pecados e vos imploramos com todo o fervor de nossas almas que nos digneis alcançarmos do vosso Filho as graças que tanto necessitamos. Ouvi nossas súplicas, ó Virgem Santíssima, enquanto vamos meditando com reverência e filial afeto todos os momentos de dor e de alegria, de isolação e de providência que vos acompanharam em vossa bendita e singular gestação, no qual trouxestes em vosso ventre, por nove meses, o Filho do Deus Altíssimo. Nossa Senhora rogai por nós. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da história? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra.